Toledo é advogado da Toledo, advogados associados, especializado em direito internacional e professor honorário da Universidade de Oxford. Daniel Toledo, querido, bom dia. Seja mais uma vez bem-vindo à Jovem Pan. Bom dia, Pitório. Prazer imenso estar aqui com vocês. Agora, Daniel, gostaria que você comentasse hoje, por gentileza, sobre as possíveis medidas que os Estados Unidos e a União Europeia estão planejando para tentar inibir a China, que faz ameaças militares contra Taiwan. O que você tem para falar para a gente? Vamos lá. Primeiro a gente precisa lembrar, trazer um pouco para trás quais são as razões desses conflitos que estão acontecendo em diversos lugares do mundo. A primeira delas é a questão econômica. A gente vê aí diversos experts falando sobre uma possível recessão que está acontecendo agora, que vai acontecer agora, a partir de outubro, e estão desenhando isso aí até o meio do ano que vem. Principalmente nos países de primeiro mundo. Colocando aí as grandes economias do mundo, vamos falar assim, não países de primeiro mundo, mas as grandes economias do mundo. Que hoje são as three keys, que é o que eles chamam aqui, as três chaves. Que é Estados Unidos, Europa, União Europeia e China. Quando você olha para esse cenário, você vê que grande parte da recessão que vem hoje, que a gente vê hoje isso aqui, até foi dito por Elon Musk, que na pandemia muitos idiotas receberam dinheiro não merecido. E a gente viu isso acontecer. Muita gente recebendo bônus, muita gente recebendo dinheiro governamental, principalmente aqui nos Estados Unidos. Chegou a 1.200 dólares por pessoa na família, 750 por criança, depois abaixou um pouco, depois voltou de novo. E aí teve diversas outras formas de estímulo para manter a economia fluindo. E essas pessoas pegaram dinheiro e começaram a gastar, porque não foi dado para quem estava realmente necessitado. Foi dado para todo mundo. E muita gente torrou dinheiro, jogou preço lá em cima. A gente está colhendo agora inflação de quase 10% aqui nos Estados Unidos, recordes históricos disso. Combustível baixando sim, valores baixando no supermercado sim, mas ainda está muito longe do ideal e muita gente enxerga isso como uma crise. Agora vamos para Taiwan. Taiwan é polo mundial de fabricação de chips. E hoje a gente sabe que chips tem em todo quanto é lugar. Se você for pegar um relógio, um telefone celular, coisas do nosso dia a dia, computadores, carros e tudo mais, coisa que a gente vive. Tudo isso, existe aí um chip interno que tem um processamento, que tem aí a sua ligação. E isso, o grande produtor de chips do mundo, não é o único, mas é o maior do mundo, é Taiwan. Taiwan aliado dos Estados Unidos e União Europeia também. China não só quer o controle dessa produção de chips, porque eles estão impedidos de vender para a China, mas eles querem também a questão territorial, porque se houver algum tipo de guerra, algum tipo de conflito, e Taiwan fechar aquela parte de acesso ao mar da China ali, nós temos ali quase 30%, mais de 30%, na verdade, do fluxo de produtos internacionais passando por ali. Então, para a China, aquilo ali, estrategicamente, é um excelente negócio. Taiwan, que é uma ilha consideravelmente grande, pode ser comparada a um grande porta-aviões ali, parado no meio do oceano, onde você tem um controle marítimo ali muito grande, e Taiwan é um grande produtor de chips mundiais. Ou seja, se você fechar aquilo ali, você quebra toda a produção que exista na cadeia daquela situação, e onde a China é um grande consumidor. Então, toda essa questão, ela visa não só a questão militar, mas também a questão econômica, que a gente está se desenhando agora para o final do ano. Uma solução para ser resolvida de maneira diplomática ou militarmente falando, Daniel? Eu acho pouco provável, Pitoli, que a gente tenha uma solução diplomática, porque toda vez que a gente fala em grande mudança de poder no mundo, se você for olhar a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, sempre houve uma disputa por liderança mundial e troca de poder mundial. Troca de liderança mundial. A China não quer, ela declara claramente que ela quer se tornar referência mundial e líder mundial nos próximos 20 anos. Então, assim, esse conflito não vai se resolver de uma forma diplomática. Olha, deixa eu ser o líder a partir de agora? Ah, eu deixo você ser o líder. Então, tá bom. Então, diplomaticamente resolvemos o problema. Não vai acontecer isso. Então, em algum momento, eu acredito que haja um conflito, como aconteceu agora na Rússia. O menor problema da Rússia é a Ucrânia. Nós estamos falando ali em troca de poder, em testes, um testando o outro, para ver até onde o outro aguenta, embargos econômicos e uma série de outras coisas, que agora deve se agravar, porque a Europa está entrando numa questão de crise energética muito grande. Nós estamos vendo o verão, o inverno chegar agora e o verão está terminando. Eles têm uma crise gigantesca de gás. Nós estamos vendo muitas empresas siderúrgicas saindo da Europa e indo para outros lugares, porque elas não vão ter como se sustentar agora no inverno, por causa de falta de gás, falta de energia. Então, isso vai ser um inverno curioso esse ano. O Brasil vai ser verão, mas aqui no Hemisfério Norte a gente vai ter um inverno curioso para a gente ter uma definição política, geopolítica, inclusive, e econômica mundial, que vai chegar no Brasil. A conta sempre chega no Brasil. Foi provado ali uma alteração na questão, não sei se você viu, inclusive, na questão da Europa só poder comprar produtos de agronegócios, de países que sejam ecologicamente responsáveis, sustentáveis e com certificados. O Brasil vai acabar pagando essa conta. Agora, Daniel, início dos anos 90, Kuwait, Golfo, Guerra, Estados Unidos, tudo que a gente assistiu. Virada para o século XXI, Torre Gêmeas, Guerra, Iraque, Afeganistão, Estados Unidos, tudo que a gente viu. Viramos agora década, início de 2022, Guerra, Rússia e Ucrânia, e não teve Estados Unidos, diretamente participando deste combate. Para nós, que acompanhamos a história, leigos que somos, mas acompanhamos a história, e percebemos a disposição dos Estados Unidos de ser o super-herói, o país defensor do mundo, paladinho da justiça, aquela coisa toda, todos ficaram preocupados e tentando entender por que dessa decisão de ver ucranianos sendo massacrados, como nós assistimos, ali escondidos em estações de metrô, e os Estados Unidos diretamente não entraram nessa. Encontraram a justificativa ali a partir da OTAN, enfim, mas foi o que sobrou para nós de informação. Num caso, no eventual caso, de uma mexida militar da China tratando-se de Taiwan, será essa a mesma posição dos Estados Unidos, ou então aí, neste caso, Estados Unidos, independentemente do que aconteceria, entra na guerra? Não pode, não existe essa possibilidade, Pitório, porque os Estados Unidos, quando houve a liberação de Taiwan, quando houve o reconhecimento de Taiwan como Estado independente, os Estados Unidos assinou um tratado com Taiwan, dizendo que ele entraria na guerra se houvesse qualquer tipo de invasão lá. Então, é uma obrigação internacional, contratual, que os Estados Unidos têm com Taiwan de entrar na guerra. E a China sabe disso, por isso que ela não invadiu ainda Taiwan. Se houver um conflito em Taiwan, os Estados Unidos serão obrigados, por tratados internacionais, a intervir e a agir com soldados. Não é que nem está acontecendo agora na Ucrânia, onde ele manda apoio militar, onde ele manda armamento de defesa, onde ele manda míssil, onde ele manda dinheiro, não. Em Taiwan, os Estados Unidos têm obrigação de intervir militarmente, colocar soldados militares e armamento militar para defender Taiwan. E há um blefe nesse sentido, com relação ao poderio hoje norte-americano e o poderio chinês? Há um blefe nesse jogo ou não? Estão dispostos a? Eu acho que estão dispostos a, porque se a China não tomar uma postura e não se colocar de uma forma eu quero ser líder mundial e eu vou pagar o preço disso, eles vão, agora eles vão, pela demonstração que vem tendo de mercado, pela demonstração que vem tendo aí de força, inclusive militar, e fazendo exercícios e voando em cima de Taiwan, se eles não fizerem nada, eles vão enfraquecer absurdamente, que foi o que aconteceu com a Rússia. Então, eles vão ter que fazer alguma coisa se eles querem realmente manter essa questão de se tornar líder mundial nos próximos 20 anos.